Tá pedindo carinho? Galera, a Zoe vai tomar banho amanhã, porque domingo eu vou viajar e olha como ela tá mulambenta. Olha lá, curiosa. Olha aqui, olha que mulambo. Vocês vão ver a diferença quando ela tomar banho. Esses últimos tempos eu vacilei mesmo, gente. Olha, tá com nó aqui, ó. O trabalho tá muito pegado, eu não consegui parar. Fiquei duas semanas fora. Vem aqui. Feia. Amanhã eu vou tomar banho, pai. Amanhã que eu vou tomar banho, amanhã. Parece que ela tá com a feridinha aqui. Não vou mexer porque senão vai querer... Olha lá. Sai daí. Parece que é uma feridinha. Olha aqui pra mim. Que chono, pai. Que chono. Deixa eu apertar. Gente, eu gosto de pegar essa gordurinha dela aqui, ó. Vou ficar apertando, ó. A cara, sem vergonha. Não morde o pai. Sai daí. Não mexe aí. Amanhã vai tomar banho. Feia. Ó, o ambiente. Valeu, galera. Até a próxima. Deixa eu chegar aqui, ó. No YouTube. Valeu, gente. Pode ir. Vá, tira. Sin happily.